Paguei, eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei, um descuido, um deslível do meu coração Te magoei, fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar e me ver chorar Não sei, deixo em glória ou de joelho do perdão Ou se te deixo ir, mas eu vou lutar de procurar Tentar me redimir, de um erro, uma loucura Dessas que a gente faz, por um glória a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado, feito um lobo e sem reação E você na minha frente, docemente, me estendei com a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia e foi embora Tá levando minha paz, o meu sorriso desapareceu Já nem sei, mas o que faço nessa vida já Faço, mas eu, se tiver um jeito, me perdoa Pelo amor de Deus Amém 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 Amém